É dar uma olhada nesse espetáculo da natureza, gente, as imagens da ressaca no litoral aqui na ilha de Santa Catarina. O Alexandre Vieira sobrevoando com seu drone da Defesa Civil de Florianópolis fez essas imagens agora à tarde. Reconheceu a praia? Essa tá fácil, né? É a Praia da Joaquina. A Praia da Joaquina com maré alta, vejam onde a água foi bater lá em cima, hein? Nós tivemos ao longo do fim de semana já essas ocorrentes. Nesta segunda-feira, agora é o seguinte, na Praia da Joaquina, a faixa de areia é ampla, né? Embora bateu lá em cima, olha onde foi, bateu lá em cima, arrebentação com essa maré alta. Agora, a maior preocupação que nós temos aqui, essa praia que você está vendo é o Campeche, ali perto do riozinho, ao posto salva-vidas, e também maré alta então, na sequência, né? Porque você vem da Joaquina, aí você vai passando com o drone do Alexandre Vieira da Defesa Civil, vai vendo a praia já ao lado, tem Joaquina, Rio Tavares, chegamos na Praia do Campeche. Ali é bem o ponto principal, da Avenida Pequeno Príncipe, ao lado ali o rancho da família Getúlio, né? E na sequência, nós temos a Praia do Morro das Pedras, que é a praia que mais preocupa, né? Quando há o fenômeno da maré alta, vejam que já existe essa obra dessas madeiras que são colocadas, né? Junto com sacos de areia para tentar impedir o avanço do mar, mas é algo muito paliativo, porque quando o mar sobe, sobe com tudo e bate lá em cima, como você está vendo, a arrebentação já no Morro das Pedras e essa proximidade com as casas, né? Com as residências sempre deixando os proprietários em alerta com essa situação. E no Pântano do Sul, ontem até a minha amiga Dona Zenaide, eu vi um comunicado que nem abriram o restaurante, porque não há condição, né? Não há como. As pessoas circularem pela faixa de areia é com o Pântano do Sul também sendo castigado com a maré alta. E a visibilidade aqui está boa, né? Água limpinha, limpinha. Então, valeu, Alexandre Vieira, a Defesa Civil, monitorando a região aqui do leste e sul da ilha com as praias.